Olá, uma excelente tarde de sábado para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Tarobá Esporte, que está chegando a 1h03min da tarde. Vamos falar então sobre o Cascavel Futsal, que faz amanhã um dos jogos mais importantes da história do time. A Serpente Tricolor busca uma vaga na decisão da Liga Nacional e faz a partida de volta das semifinais, então, contra o Carlos Barbosa, às 11h da manhã deste domingo, lá no Rio Grande do Sul. O Cascavel Futsal só precisa de um empate para confirmar a presença na final. O que antes era um sonho distante está muito perto de se tornar realidade. O Cascavel Futsal está próximo de chegar na final da Liga Nacional pela primeira vez. Para isso, vai ter que superar o Carlos Barbosa no jogo de volta das semifinais. A partida deste domingo vai ser uma das mais importantes da história do Cascavel Futsal. No jogo de ida contra os gaúchos, a Serpente Tricolor venceu por 4x2 e contou com o apoio da torcida. Agora, vai ter que enfrentar o caldeirão do adversário. O Cascavel Futsal não precisa nem vencer o jogo para chegar na final da Liga Nacional pela primeira vez. A equipe do técnico Cassiano Klein tem a vantagem de jogar pelo empate. Já o Carlos Barbosa é pentacampeão da Liga e busca uma vaga na nona decisão. Mas vai ter que vencer o jogo no tempo normal para forçar a prorrogação. E aí, passa a jogar pelo empate. O jogo decisivo entre as duas equipes vai ser neste domingo, às 11 da manhã, no ginásio Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Precavido, o técnico Cassiano Klein minimizou essa vantagem. Não existe vantagem, existe uma sequência do duelo, onde aqui nós temos o placar a nosso favor e agora vai seguir. Como fosse o segundo tempo agora, lá em Barbosa, a gente espera uma atmosfera fantástica. Acredito que todo jogador se prepara para viver esses momentos, jogar esses grandes jogos. E agora nós temos a nossa vez e vamos procurar aproveitar ao máximo. Aproveitar ao máximo pode ser interpretado como dedicação extrema dentro de quadra. O elenco do Cascavel Futsal conseguiu fazer isso no jogo de ida para vencer o Carlos Barbosa. A gente teve a felicidade de sair com essa vitória, com essa vantagem. A gente sabe que o jogo da volta vai ser um jogo extremamente difícil, igual foi nesse primeiro jogo. Mas a nossa preparação está sendo boa, a gente está acertando os milímetros ali que no jogo a gente deixou um pouco a desejar. Para no jogo de domingo, fora de casa, um jogo extremamente difícil, a gente colocar em prática tudo que a gente fez durante a semana para conseguir essa classificação inédita para a final da Liga Nacional. Dieguinho foi um dos destaques da vitória no jogo de ida e foi o autor de dois gols. Ele conhece bem o futsal do Rio Grande do Sul, já que defendeu as cores do Atlântico de Erechim. Dieguinho espera uma forte pressão em Carlos Barbosa. Eu acho que vai ser mais intensa do que foi o primeiro jogo, mas por eles também, está na casa deles. A gente colocou o nosso ritmo de jogo aqui e eu tenho certeza que eles vão tentar colocar lá. E a gente tem que tentar bater de frente com isso daí, tentar minimizar os erros nossos, que eles vão tentar também jogar muito em cima dos nossos erros. E é isso, eu acho que vai ser uma partida muito intensa, muito maior do que foi aqui. Mas o Cascavel Futsal aposta no equilíbrio para voltar para casa classificado para a final. Acredito que a nossa equipe tem uma maturidade muito boa sobre isso. E acredito que a gente vai conseguir buscar esse equilíbrio e ocupar a nossa mente com coisas que realmente interessam muito para nós. Esse equilíbrio se reflete dentro de quadra. O Cascavel Futsal é dono do terceiro melhor ataque da Liga Nacional com 60 gols. Destes, 17 foram de Rony, um dos goleadores do torneio. Já o time tem a melhor defesa entre os quatro semifinalistas e sofreu 34 gols. Cascavel Futsal e Carlos Barbosa têm campanhas idênticas nessa edição da Liga. Em 19 jogos, eles tiveram 13 vitórias, 4 empates e sofreram 2 derrotas. Ou seja, os dois times poderiam fazer a final da competição. Mas só um deles terá o privilégio de estar na grande decisão.